Caldeirão Pé Vermelho, oferecimento Volcom, distribuidora de peças, especializada em caminhões Volvo. Enviamos para todo o Brasil. A partir de agora, nós estamos chegando para mais um programa Caldeirão Pé Vermelho. É a sua festa sertaneja aqui na tela da TV Maringá, a Pande no Paraná. Que satisfação, com licença família sertaneja, é sempre um privilégio. Muito prazer, eu sou o Geraldo Guedes e a partir de agora nós vamos juntos sempre destacando o que há de melhor aqui na televisão. Linha da TV Bande Maringá. Eu começo de lá pra cá, meu querido maestro, pai de todos, né? Pai de todos, tem gente assistindo o programa e vai falar, vai lembrar de alguma coisa. Seja bem-vindo, Galo Velho. Bom dia, Deus abençoe. Obrigado, mais uma vez aqui. Já coladinho do seu lado, cara, você fez falta, nós sentimos saudade de você. Tá, tá firme. Joel Batera, o nosso carro nista. Joel, presente aqui com a gente, muito obrigado pela sua presença. Amém. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez aqui na sua televisão. Pigmeu, mais uma vez, graças a Deus. Mais um fim de semana, graças a Deus, né? Estamos inteiros aqui de novo. E a gente fica feliz, né, rapaz? Que que é isso, rapaz? Que através aí da potência da banda, da banda de barrigar, a gente vai longe. Tanta gente vendo a gente, né? Que pensam, né, cara? Que maravilha. Obrigado, irmão. Que que é isso, obrigado a você. Permita-me. Tamo junto. Esse é o pigmeu. Olério Valpato. Opa. Mais uma vez, né, Galote? Mais uma vez aqui. Uma honra estar aqui de novo. Bom, né? Mesmo, mesmo cansado, né? Estou vendo que está de óculos hoje, chegou de viagem. Chegamos, tomamos aquele café de força. E já vem pra cá. E tamo aqui. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe. As nossas convidadas, elas estão fazendo o maior sucesso por onde passa. A agenda é sempre cheia. Por quê? Agrada demais. Porque canta bonito. E a beleza também é clara. Essas meninas são demais, simpáticas e muito queridas. Estou falando de Mari Mendoza e Nara Fernandes. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Que bom. Bom dia pra você de casa. Bom dia, meninos. Bom dia, Maringá e região. Obrigado. É um privilégio ter vocês aqui. Aliás, você já esteve aqui no passado com uma outra formação. Sim. Mas agora, hoje, você traz pra nós, apresentando aqui para os nossos telespectadores, a Mari Mendoza. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Mari? Obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com a minha amiga Nara. Aliás, eu sondei vocês aí na internet e vi o show de vocês. Parabéns. Ai, que bom. Então, vocês fiquem quietinhos aí, porque já, já, vocês abrem o programa. Porque agora, eu quero convidar você para estar junto com a gente aqui. Vai mandando a sua mensagem no nosso Zap Zap, que já aparece aqui na tela. E eu quero saber de onde é que você acompanha o Caldeirão. E a festa sertaneja começa a partir de agora. Sucesso que o Brasil canta. A gente mostra aqui na televisão. Hoje, interpretada com elas, Mari Mendoza e Nara Fernandes é com vocês. Simbora! Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me perco Faço tipo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negar as aparências Desfazando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me perco Olha agora só Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Faço tipo falo coisas que eu não sei Mas na verdade eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negar as aparências Desfazendo as evidências Eu entrego e me fingindo Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim O paixão O paixão Obrigada A gente fica até sem gente falar Mas nossos meninos aqui Eu fiquei a swingueira na hora que cresceu o refrão A swingueira que eles fizeram aqui Muito bom Nossa Arrumpiou viu Eu sou feliz por ter junto comigo aqui Esses balão artes da música Aurélio Fopato, Juliano Pigmeu O Joel Carrão Joel Batera O pai O maestro O nosso Armandinho Então a gente fica muito feliz E a gente sabe que os artistas Sentem seguros Porque tem essa base Sim, total Maravilha Que bom Que swingueira Parabéns molecada Que bom estar aqui mais uma vez Muito verdade Bem-vindo Eu até nervosa viu Mãe, estou na band Também estou na band Que legal Estou na band Vocês fiquem à vontade Porque agora eu preciso falar para você Que está acompanhando o programa Sabe que nós estamos vivendo aí Uma expectativa do mês de março Que é o mês dedicado à mulher E a você mulher O nosso carinho O nosso respeito Pensando em você Tem aí inclusive Agora uma nova loja Que é do grupo Batentes Rondônia Grupo Rondônia Lança para você agora O Batentes Rondônia Lançando mais um empreendimento Que é o Rondônia Decor Tem muitas opções para você Você vai se amarrar Porque são tantas as opções Principalmente para você Nesse mês especial De repente O maridão quer agradar a esposa Vamos gastar um pouquinho Estourar esse cartão aí Opção é que não falta Dá uma espiada no VT Alô Thaís É com você O que era bom Ficou ainda melhor Batentes Rondônia Além de portas e batentes Agora tem tudo em decoração E esquadrias sob medida Mesas Sofás Poltronas E decorações em geral Peças únicas Que darão o requinte Mais que especial Aí na sua casa Tudo feito No maior capricho Para você WhatsApp 3034 6060 Rondônia Decor É do grupo Batentes Rondônia Fazendo o maior sucesso Muito obrigado Thaís Pela confiança Anunciando Aqui com a gente Aliás faz tempo Que o pessoal Do Batentes Rondônia Está com a gente Rapaz É de começo É faz muito tempo Muito obrigado Batentes Rondônia Batentes Fazendo sucesso Inclusive Agora Rondônia Decor Grupo Rondônia Crescendo cada vez mais Aqui na cidade De Maringá Vamos lá na sequência Hoje é dia das mulheres Cantarem bonito Aqui no programa Em homenagem A todas as mulheres Porque esse mês de março É o mês da mulher Mari E Nara Vamos fazer mais uma música boa O que vocês escolheram aí? Nada mudou Nada mudou Vamos ver? De Paula e Paulina Anta coisa boa Começa aqui com o nosso maestro Eita, lasquei Bom dia, hein? Manhã, o senhor da liga na morte Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sinto com o outro Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Bom dia, hein? Bom dia, Marília Marília Caldeirão Que é vermelho Hoje Marília Não sairá na verdade Eu morro de saudade Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Mas dentro de mim Nada mudou Se eu morro de saudade Sinto com o outro Se eu morro da vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Coisa boa, né? Eu fiquei de pé Fiquei de pé Agitei aqui Não sei também Que você não mostrou, né? Foi demais Tô desajeitado aqui Mas que levada gostosa, né? Uma delícia, né? A baneirinha Que bom Diferente do que a gente faz, né, Nara? Muito obrigada Muito gostoso Um pouquinho diferente Mas é gostoso Muito bom É uma ideia Animar amanhã do povo, né? Com certeza E você que nos honra Todas as manhãs de sábado e domingo Aqui pela Bande Bonigá Obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Participa com a gente Manda o seu recadinho aqui, ó Quero saber de onde é Que você acompanha o Geraldo Guedes E a equipe Calderão Pé Vermelho Aqui na tela da Bande Manda pra mim Eu quero mandar um abraço pra você Quero abraçar Fala em abraço Alô, dona Cida Dona Cida trabalha Em uma das unidades do Canção E eu passei pra comprar banana Oh, que beleza É A gente que malha Diz que banana é bom Olha aí E eu passei pra comprar banana A dona Cida falou Eu assisto você Principalmente aos domingos Manda um abraço pra mim Dona Cida Um abraço pra senhora Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Tá certo? Então eu só vou dar um recado importante Pra você que acompanha o nosso programa Calderão Pé Vermelho Falar de amigos autopeças O Josileide A equipe Está lá atendendo você Com aquele carinho especial Alô, Josileide Um abraço pra você Obrigado pelo carinho Pela confiança É parceiraço nosso aqui E aquela dica importante Presta atenção Falar com o pigmeu aqui Você tem seu carro? Sim E é claro que com o passar do tempo Alguma coisa A gente precisa mexer E o meu está desse jeito Está desse jeito E eu tenho certeza Que você já pensou logo É onde? Mas é lá com ele mesmo É com eles mesmo Que nós vamos levar Amigos autopeças É com eles mesmo Peças e acessórios Independente da marca Modelo ano Tem que ser com amigos Amigos autopeças Coloca na tela Com mais de 20 anos de tradição Amigo autopeças Vem atendendo Maringá e região Com preços e atendimentos especiais Em peças e acessórios Para veículos nacionais e importados Venha você também para Amigo autopeças Na Praça José Bonifácio 304 Abrida Brasil em Maringá Falar com os amigos Josileide Vanderlei e Ourico Fone 44-3262-4144 Em Maringá Amigos autopeças Um abraço pro Josileide Pra equipe inteira E a gente dá aquela dica importante Na hora em que você precisar comprar Peças e acessórios Para o seu veículo Você já sabe o lugar certo Vá direto Amigos autopeças Mais de 20 anos de tradição Atendendo aqui na Praça José Bonifácio No centro de Maringá E eu disse Amigos autopeças Um abraço lá pra equipe Que atende com aquele carinho especial E o show aqui tá gostoso demais Demais Manhã maravilhosa né Rapaz que maravilha A Mari Mendoza e a Nara Fernandes Elas Cantam demais E cantam com alegria né Fala a verdade Que maravilha E você saber o que vem agora aí Rapaz Vem uma moda chonadérrima agora E é você que puxa É nóis Aqui na tela da Band Aqui na tela da Band A grandona da Carlos Correia A mais bonita e potente do Paraná Chama Mari Mendoza e Nara Fernandes Você me pergunta Por que estou assim A luz da doçura A tristeza sim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido A amor e a paixão Coração de crescer Que eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de amor Dizer também que eu te amo Mas posso te amar Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu amor Me perdoa por favor Paixão é só me cessar No fim que enxar meu coração Que perdoa por favor Que perdoa por favor Que perdoa por favor Coração tava dormindo E adotou Mas tá sujeito a sonhar Eita, a música sonada demais 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 Fica quietinhas aqui porque já já vocês cantam mais Vamos curtir demais vocês hoje aqui Eita, a música sonada demais Feliz dia da mulher Tá aí o recadinho importante Eita, a música sonada demais Eita, a música sonada demais Eita, a música sonada Eita, a música sonada demais 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 preparamos um ícone, ninguém conhece ela Boate Azul Começa aqui, da Gaeta do Maestro Eita nóis O trem bom hein Vem na descida que nasceu que der contra a mão Tudo é mito de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai ser fechado no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Eu tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que sou Em uma boate aqui na zona sul E eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul E a flor da noite A flor da noite A flor da noite E 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 a flor da noite Eita Nós estamos recebendo aqui Feliz da vida, um oferecimento especial de Volcon, peças e acessórios Para caminhão, da marca Volvo, a Volcon Apresentando hoje aqui pra gente A Nara Mendonça Ou melhor, a Mari Mendonça E a Nara Fernanda O Fernandes, eu estou atrapalhando tudo no nome de vocês Aqui, é trava-língua isso Pelo amor de Deus, é pra complicar a vida de vocês É pra complicar Ó, mas agora falando sério Você que tem a sua frota, você que é dono De transportadora, você que é caminhoneiro Tem o seu bruto, da marca Volvo principalmente, você precisa conhecer A Volcon, inclusive Televendas aqui No rodapé do seu vídeo, pra você fazer contato Com a equipe do Anderson São muitas pessoas lá atendendo o telefone E enviando para todo o Brasil Por isso que eu gosto de dizer que a Volcon É de Maringá Para o Brasil Sucesso Chama Ai, ai Ó, o tempo passa depressa Não é querer mais ver se você vai cantar Agora Pelo amor de Deus O que que o Aurélio O que que você combinou com elas aí? Hã? Meu dengo Vamos dançar um forrozinho Meu dengo, então é aqui Vamos dançar um forrozinho Que tom que elas vão fazer essa aí? Vamos um dozinho, né, Armandinho É dó? Um dozinho aqui Então vai lá Vamos ficar em pé aí Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem me fazer esse amigo Ai, 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 ai O cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, vai, ai, 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 ai Vamos misturar com o cana Tá vendo o fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Tarde, amare, 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 amare O que entra por dentro e não sai O que bora e mexe que é mais O sangue que salta na veia É o pulmão de algo que você não tem Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não me faz Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Caldeirão é vermelho Vem cá, meu dengo Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem me parceça muito Ai, 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 ai O cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar com o que é pra mim Pra ver no fim de tudo que é vida Vamos misturar nossa emoção Vem cá, de amar e amar, 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 amar O que entrar, poder, que não sai Que gole e pesca, vem O sangue que salta na veia A frequência do vencedor Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem cá, meu dengo Ai, 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 ai Vem cá, meu dengo Parabéns, meninas Vocês trouxeram aí uma coisa quente Para a nossa manhã Que ponto é essa, gente do céu Muito bom Se vocês quiserem levar para o show de vocês Fala comigo Eu estou empresariando agora o caldeirão Para vermelho Estou empresariando, viu Alô Renan, alô Márcio Se vocês precisarem da banda caldeirão Fala comigo, que Deus já leva um cascai Em cima deles Ô gente, deixa eu dar um recado Para você agora Da Madeireira Santo Antônio A Dona Dirce, a equipe, a Rosângela atende você com aquele carinho especial E a Madeireira Santo Antônio Tem mais de 20 anos de tradição Atendendo o Sarandi Atendendo a região, enfim Dá uma espiada no VT Com mais de 28 anos de tradição A Madeireira Santo Antônio Vem atendendo toda a região Vendendo madeira de qualidade Para servir bem seus clientes Na Madeireira Santo Antônio Você vai encontrar batentes argelim, tauare, IP champanhe, jatobá, cambará Além de vigas, caibros, ripão, coberturas, pranchas, madeira para carrocerias e barcos Vigas, tábuas, assoalhos, longarinas, aparelhados ou brutos Com entrega em toda a região Faça seu orçamento por e-mail SantoAntonioVendasHotmail.com Ou ligue 3264-2927 Madeireira Santo Antônio Avenida Ademar Bornia 3173 BR-376 Saída para Marialva em Sarandi Madeireira Santo Antônio 28 anos de tradição Madeireira Santo Antônio Na BR-376 Avenida Colombo Saída para Marialva na cidade de Sarandi Dona Dirce, a equipe Mandando aquele abraço especial também para todas as mulheres As mulheres clientes As empreendedoras Enfim A você que acompanhou o nosso programa Também no oferecimento do CVC especial de Madeireira Santo Antônio As palavras atropeçando hoje aqui né Com a língua presa Será que é porque está de manhã ou nós estamos nervosos Nervosos Estamos nervosos Essas meninas aí São muito bonitas Sei lá Aliás vamos fazer elas cantar mais aqui para nós curtir Agora Vocês fizeram modões Sim Vocês resgataram aqui as coisas que fazem o vovô sentir saudade, chorar Mas também vocês fazem o show de vocês eclético, não é isso? Muito eclético O que que sai agora da atualidade? A gente faz a Noite das Patroas em Paranavaí Over as músicas da Marília né Vamos fazer uma agora aqui, uma moda linda para vocês Até em homenagem também né Verdade A uma grande mulher Exatamente Aonde você estiver Marília Mendonça Recebe aí Te amo, minha filha Todo mundo vê Começa com o horário Eu vou bato Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo vê Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo vê Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Oh, 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 oh Música linda, linda, linda Você viu que eu fiz um especial aqui, né? Rapaz do céu Eu vi o final, você viu o final? Eu tava olhando os becks Meninas, obrigada Que música bonita, né? Maravilhosa Era uma música romântica E a interpretação dela foi maravilhosa também, né? Exatamente Interpretado demais Meu Deus do céu Ouviram uma dessa aí, da vontade de tomar o quê? Pra quem toma? Olha, rapaz, uns Guaraná aí, viu? Uns Guaraná E a gente lembra então, meu comandante De Atacado Marangona Gente, faz sucesso, isso é verdade Vende pra você que quer fazer aquela festa Pra você que é Promotor de evento E pra você que tem o seu estabelecimento E que vende Você precisa comprar em grande quantidade Então você precisa conhecer Eu disse Atacado Marangoni Coloca na tela Em Sarandí Tem o Atacado Marangoni A maior e mais completa loja de bebidas e destilados em geral Além de doces E tudo para tabacaria E pra você que vai promover um evento Como casamento Aniversário Confraternização Ou precisa comprar bebidas para revender O Atacado Marangoni Tem os melhores preços da região Atacado Marangoni Uma empresa do grupo Homer Beer A sua loja de conveniência De todos os dias Atacado Marangoni Avenida João Marangoni 2433 Fone 44-999-529653 Em frente A Home Beer Em Sarandí Atacado Marangoni Gente, na cidade de Sarandí Na Avenida João Marangoni Fica ali próximo quase A Igreja São Paulo Apóstolo Pra você que é de Sarandí Passa por lá Fala que viu Aqui no nosso programa Caldeirão Pé Vermelho Que maravilha E o programa Tá arrebentando Rapaz, que maravilha Maravilha, né E passa rápido, né Passa rápido Já tá chegando o final do programa Como é que pode, né Meu Deus do céu Mas antes de terminar o programa Eu preciso dar um recado importante pra você E eu vou aproveitar você Pra falar comigo Fala Você sabe que as pessoas A família tem o sonho de ter a casa própria Isso aí, todos nós E a gente lembra que o Aurora 4 é da Vigruta Imóveis Que tem tradição de muitos anos Eu passei lá Passou por lá Passa Tá tudo bonito, não é? Maravilhoso Pronto para construir É com nós mesmo A Aurélia aqui, ó É A hora é de não perder tempo Isso aí Então passa lá você também Vigruta Imóveis Aurora 4 é da Vigruta Imóveis Quero ver Atenção você de Sarandi, Maringá e região Estão abertas as vendas do Jadim Aurora 4 Mais um super lançamento da Vigruta Imóveis E MHX Empreendimentos Um bairro totalmente planejado Pra você realizar o sonho da casa própria As obras já estão em vítima acelerada Não perca as condições especiais de lançamento Visite o nosso plantão de vendas E conheça as nossas formas facilitadas de financiamento Jadim Aurora 4, um sucesso de vendas Fala que viu aqui no programa Candeirão Pão Vermelho Alô Sueli Alô Eduardo Vigruta Alô equipe Família Vigruta O nosso carinho, o nosso respeito Aurora 4 A da Vigruta Imóveis Que beleza, hein? E a gaita Vai bonita e chama, né? Porque você não passará Passa lá E fala que viu na tela do Caldeirão Aliás, Caldeirão que tá chegando ao final Chegando, passa rápido demais Que pena, rapaz Que pena Pelo amor de Deus Como passa rápido, né? Prazer demais estar aqui com vocês Minha primeira vez na TV É, sua primeira vez aqui Tá sentindo a vontade? Agora, como é que as pessoas encontram vocês aí pelas redes sociais? Segue no Instagram, Mari Mendonça 5 E Nara Cantora, é verdade E o contato de show pra vocês aqui na rodapé do vídeo? Vai estar aparecendo aqui, ó É isso aí Esse contato E as pessoas fazem contato com vocês O teu show acústico O teu show com banda O teu baile Aliás, eu ouvi você cantando Ela canta Eu canto Eu faço flashbacks Caramba Eu gosto demais A gente faz de tudo um pouquinho É muito bom Ah, o que é isso? Então, com esse telefone aí você leva no show Completo O show é completo Meninas, obrigado Eu que agradeço Obrigada a vocês, gente Obrigada, Deus abençoe, tá bom? Amém É uma honra tê-las aqui E fica aí Porque vocês vão fechar o programa ainda Eu quero o modão do Zé Rico pra fechar o programa Uh, coisa lá Pode ser Pode ser Aurélio Volpato Que bom, né, cara? Rapaz O tempo passa até rápido, né? Passa de pressa Aliás, eu tô te acompanhando também lá no Instagram E vejo que você tá tocando uma barbaridade, hein? Ah, rapaz Ah, meu Deus do céu Pra contratar você é só Aqui E aí faz o quê? Instagram Aurélio Volpato Facebook Aurélio Volpato também WhatsApp Tá tudo aí E aí faz Chama 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 Ele não fica quieto, né? Ele não para Ele não para Ele é uma criança O pai O pai É um menino Fique meu Obrigado, irmão Obrigado a você, meu irmão Obrigado É um prazer É meu, todo meu Entrar na casa das famílias Todo final de semana com o nosso Com a nossa festa Três anos Três anos aqui junto Três anos Graças a Deus Obrigado Obrigado a você, meu irmão Pronto O galo O galo O galo velho Está aqui É Mari Mendoza e Nara Fernandes Ou Nara Fernanda Fernandes Fernandes Manda um beijo Pessoal de Paranavaí Nossa cidade Nara Beijo A minha família Viu, gente Família Mendonça Família Souza Todos nossos fãs Meus filhos A mãe ama demais Que bacana E como é que é que é o negócio lá, mãe? Mãe Estou na band Então já que vocês estão na band Fecha o programa E a gente fecha o caldeirão Obrigado, Deus Por mais uma etapa vencida E mais um programa Aqui na tela da band Um forte abraço Família Sertaneja E até no próximo final de semana Fecha com o Sonhei Com você Eita Depois de muito tempo acordado Já pensado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo me estendeu, mãe Se atirou em meus braços E bem surre Com emoção Marquindo a paixão recolhida Alegria de felicidade Em soluzos você me dizia Amor que salvante De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Me desespero Minhas lágrimas Donharam a plome Por meu travesseiro Meu brinco É maravilhoso Sonhar com você Amor não é triste Acordar E grande se ver E batendo a paixão recolhida Com delírios de felicidade Em soluzos você me dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Vai Nari Vai Nari Quando acordei Quando acordei Não te vi Me desespero Minhas lágrimas Sonharam a plome Por meu travesseiro Simbora Meu brinco É maravilhoso Sonhar com você Amor não é triste Acordar Se não tiver Caldeirão Pé Vermelho Oferecimento Volcom Distribuidora de peças Especializada em caminhões Volvo Enviamos para todo o Brasil Música 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 Música